Música Senhoras e senhores, para todo o Brasil, EPI! Meu Deus do céu, mas que plateia linda de viver, meu Deus, que graças, obrigada por terem vindo, viu, estou muito emocionada, olha a Rosinha, você veio, essa aqui, essa linda rosa vai para você, Rosinha, porque todas as rosas são maravilhosas, mas olha, eu acho que hoje o meu coração vai arrebentar. É muita emoção, porque a gente leva alegria para vocês em casa, eu tenho certeza que a gente leva alegria, mas hoje a gente vai levar alegria contando a história de uma menina muito sonhadora, e já já vocês vão saber quem é. Vem, 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 o sol brilhar em cada amanhecer, e o luar sorrir, vem, 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 a vida passar, por você. Luiz, meu amor, desce-o! Vem, 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 Vem ver, o sol brilhar em cada amanhecer, e não lutar escondido, vem ver, a vida passar por você. Vem ver, o sol brilhar em cada amanhecer, e não lutar escondido, vem ver, a vida passar por você. Vem ver, o sol brilhar em cada amanhecer, e não lutar escondido, vem ver, a vida passar por você. Vem ver, o sol brilhar em cada amanhecer, e não lutar escondido, vem ver, a vida passar por você. Vem ver, o sol brilhar em cada amanhecer, e não lutar escondido, vem ver, a vida passar por você. Vem ver, o sol brilhar em cada amanhecer, e não lutar escondido, vem ver, a vida passar por você. Vem ver, o sol brilhar em cada amanhecer, e não lutar escondido, vem ver, a vida passar por você. Vem ver, o sol brilhar em cada amanhecer. Vem ver, o sol brilhar em cada amanhecer, e não lutar escondido, vem ver, a vida passar por você.